... nesse final de tarde de sexta-feira, chegando na tua casa pelo sinal digital da TVE e também no teu computador ou no teu dispositivo móvel através do www.tve.com.br. No programa de hoje tem antenado o nosso resumo musical das notícias da semana, na realidade o resumo das notícias musicais da semana, a gente também conversa sobre o Organs of Thrones, evento que acontece nesse sábado no Vila Flores, aqui em Porto Alegre, e é claro que a gente tem música ao vivo, como sempre, o nosso palco, o som da banda de Tramandaí, Chá de Flor, então, bora de som! Alegre Alegre Só o verão insiste, calor que não existe, procuro na tua saia, o rumo da praia, Hoje é só suor Só o que segue a gente E vem na minha frente Procuro na tua mente Um sonho diferente Pois estamos numa ilha Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai ser diferente Hoje tudo vai mudar Só o verão insiste Calor que não existe Procuro na tua saia O rumo da praia Hoje é só suor Só o que segue a gente Só o que segue a gente E vem na minha frente Procuro na tua mente Um sonho diferente Pois estamos numa ilha Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai ser diferente Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai mudar Chá de flor fazendo sol ao vivo Aqui no Radar Daqui a pouco tem mais música E a gente também conversa um pouco Bom, amanhã no Vila Flores Acontece um evento Que mistura cultura medieval Com campanha pra conscientizar as pessoas Sobre doação de órgãos É o Organs of Thrones Que começa às 11 da manhã E terá guerra de bexigas Show do bando Céu da gastronomia E muito mais Isso aí Daniel Muita coisa misturada Mas sempre puxando Pela temática medieval Isso cara? Exatamente A gente quer fazer um evento Que seja divertido Que tenha essa cultura medieval Faça essa brincadeira Mas também ajude a conscientizar a população E principalmente o público jovem A importância da doação de órgãos E o quão relevante a gente pode construir uma sociedade Através da doação de órgãos Bom, a ideia de juntar essas duas coisas Vem primeiro de construir esse evento Que é muito próximo do que a galera De convenções de quadrinhos já conhece A galera dos comics também já conhece Das convenções conhece Mas como é que funciona na verdade Esse evento Mais pro lado medieval Como é que ele funciona? A gente se inspirou muito Tem o pessoal que tem feito eventos medievais Aqui em Porto Alegre Tem sido um sucesso A gente se inspirou Pegou esse contexto E trouxe essa causa da doação de órgãos As comunidades de cosplay A comunidade do pessoal Que já fala bastante Sobre eventos medievais Eles têm se engajado bastante E a gente tem conseguido Colocar essa energia dessa galera Para conseguir fazer com que essa causa cresça Foi uma demanda vinda Do pessoal da Santa Casa de Misericórdia Que falaram a respeito O tamanho das filas Da espera Para o pessoal conseguir receber Um coração Um rim Órgãos que estão na fila E tem essa dificuldade Então a gente recebeu esse briefing A gente recebeu esse contexto Da Santa Casa E colocou dentro de uma brincadeira Para que a gente possa ajudar A população mais jovem A refletir sobre a importância dessa causa Bom, e começa ali pelas 11 horas O evento, né? Agora eu fiquei com o Gê Falei lá uma coisa E comecei a pensar na outra Falei lá para conscientizar A população mais jovem também E é interessante Concentizar também As pessoas mais velhas também Porque a questão da doação Depende muito da família As famílias têm que ser conscientizadas, né? A gente tem que fazer um trabalho Não só com o doador E sem a família do doador, né? Porque na pós-morte Quem define isso Realmente se mantém a vontade ou não É a família, né? Exatamente A gente fica até com a sensação De angústia Que assim Eu quero ser um doador Mas eu não tenho como Fazer nenhum documento Não tenho como Como garantir que eu vou ser um doador A forma mais efetiva É a gente falar sobre isso Falar para os nossos amigos Para os nossos familiares Para as pessoas mais próximas Para no momento que Acontecer uma tragédia E a gente acabar falecendo Que todos nós vamos falecer A gente possa manter Ajudar outras pessoas Através dos nossos órgãos Então Esse é o grande objetivo Fazer a gente refletir Desmistificar um pouco Essa história E deixar claro Para as pessoas próximas O quão importante é A doação de órgãos E eu vou falar isso Num contexto mais suave Que a morte sempre Traz no temor Um pesar muito maior Do que o natural, né? Porque na realidade É uma coisa natural E como é que vai ser o evento aí? Tipo, de manhã Já tem feiras Já tem a questão da gastronomia Tem uma série de coisas acontecendo A guerra de bexigas Acontece que hora? É, 14 horas A gente vai ter Essa guerra de bexigas A gente está amarrando Com o contexto Da adoção de órgãos Através de três casas Três equipes Vão ser os olhos de lins Que são as pessoas Que vão atestar Que são doadoras de córneas Os coração de leão Que vão atestar Que são doadoras de coração E os pulmões de guepardo Que são pessoas Que vão atestar Publicamente Que são doadoras de pulmões Então A gente vai fazer uma guerra De bexigas Muito doida Muito divertida A galera vai se molhar Vai dar risada Vai brincar E em vários momentos A gente vai colocar O pessoal da Santa Casa Para realmente ajudar A falar sobre isso Desmistificar essa causa E fazer com que a gente entenda O quão relevante é E o quão legal É poder ser um doador Certo E tudo isso acontece também Também tem o show Do Bando Celta E tem um valor entrada Entrada de 20 reais Isso né 20 reais A gente dá para comprar na hora O ingresso direto Mas a gente está Sempre dando a dica Para comprar antes No site www.organsoftrons.com Porque aí vai evitar fila Vai ter fila Então já fura fila Compra antes Que essa é a dica Que a gente dá para o pessoal Certo Obrigado Daniel Pela presença E boa sorte no evento E parabéns pela iniciativa Certo cara Obrigado Tchau 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 Música Você quer fugir de outro lugar Mas não há outro lugar se não a quiser Você quer sumir E pra outro momento Mas não há outro tempo Se não agora É que agora Você pode ver Pode ver Pode ver E mudar Música Vira ser constante Mudar no instante Um piscar de olhos A vida vai passar Instante E mudar E ver Do teu lado Eu vejo Um universo Dentro do teu olhar Posso ver Posso ver Posso ver Posso ver E mudar E mudar Fim 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.